Olá, bem-vindo ao Necas Velázque canal. Hoje vamos preparar aqui um frango estufado com uma sopa de cebola de pacote. Vamos também usar o primeiro copo de vinho tinto, molho de soja, açúcar mascavado, pimenta. Vamos acompanhar com um bocadinho de alho, base de mate feito com azeite e também temos aqui uma penca que vamos cozer e depois temperar com um bocadinho de azeite e alho. Portanto, a maneira como eu parto de frango já está aí comentada noutros vídeos. Portanto, vamos passar já aqui à parte da fritura. Agora, vamos pôr aqui um pouco de óleo de cidaçol no fundo deste tancho. Colar calor aqui e vamos começar por fritar aqui o nosso frango que já está assim perdido em pedaços. Portanto, vamos deixar alhorar aqui um pouco deste lado para depois o virarmos. Está aqui há cerca de 5 minutos, vamos virá-lo. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Agora temos aqui o nosso frango a fritar deste lado, também há cerca de 5 minutos. Já está bem testado. E agora, como temos muita gordura, do óleo reposamos mais gordura do frango, vamos retirar aqui parte desta gordura antes de continuarmos aqui a fazer o nosso piso. Portanto, já está bem lourinho. Temos aqui, como podem ver, muita gordura. Vamos retirar. Ok. Ficamos assim com um bocadinho de gordura, porque também é preciso para esta quantidade um pouquinho. Vamos acrescentar aqui meio copo de vinho, tinto no caso. Vamos acrescentar aqui um copo e meio de água. E até devemos fazer uma coisa que é, vamos retirar o frango, para começarmos a cozer o caldo da cebola. E só depois é que pomos o frango, para ele não ficar aqui por cima colado. É melhor fazermos assim. Tem que parar aqui o isolador, porque isto faz muito barulho. E não permite gravar bem o som. Olha, cá temos o nosso caldo de cebola em pó. Vamos juntar também um bocadinho de açúcar mais cabado. Assim, três colherzinhas de café de açúcar. E vamos pôr molho de soja. Assim, duas colherzinhas de sopa. Estemparar com sal. Assim, depois ajustamos melhor. E também, um pouquinho de pimenta. Pronto, agora vamos deixar montar a fervura. Deser um pouco, aqui, o caldo de cebola. E depois voltamos a pôr o frango. Ok? Vamos deixar cozer aqui, assim, uns três minutinhos, antes de juntarmos o frango. Ora, a cebola já hidratou aqui um pouco. Já está no ponto que nós pretendemos. Vamos agora juntar o frango. E deixar agora acabar de cozinhar aqui. No molho. Vamos. Estimulador-o frango. Um, doce. Um. 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 que nos referi, mas temos de terem atenção que o caldo de cebola também tem sal, por isso ao pôr sal não podemos pôr demasiado. Está cozinhado, vamos desligar e vamos terminar o arroz, também já aqui está pronto, depois de um filmeiro já temos aí vídeos de fazer o arroz para que faltam as cubas. Agora que está pronto, vamos escorrer as cubas, vou colocar aqui um fundinho de azeite, uns alhos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos aqui, então O nosso frango, com o nosso molho de cebola. E agora falta-nos a nossa foto final.